O Ministro das Infraestruturas reitorou hoje a confiança do Governo na decisão de exonerar por justa causa a ex-CEO e o ex-Sherman da TAP, na sequência da indenização paga à ex-Administrador Alexandra Reis. Estamos confiantes da decisão que tomamos, garantiu João Galamba, questionado pelo deputado Paulo Ministro, do PSD, na Comissão Parlamentar de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação. O Governo anunciou a exoneração da ex-presidente-executiva CEO, Cristina Ormieres Waidenas, e do presidente do Conselho de Administração, Sherman, Manuel Beja, em 6 de março. Depois de divulgados os resultados de uma auditoria da Inspeção-Geral das Finanças IGF, que concluiu que o acordo para a saída da antiga administradora Alexandra Reis era nulo que grande parte da indenização de perto de meio de milhão de euros teria de ser devolvida. Cristina Ormieres Waidenas contestou a exoneração e já interpôs um processo em tribunal, no qual exige cerca de 5,9 milhões de euros à companhia aérea. A TAP foi citada no processo civil da ex-presidente-executiva da companhia. Na sexta-feira, e tem agora até meados de novembro para responder, segundo adiantou hoje à Lusa a fonte ligada ao processo. Contactada pela Lusa, a TAP respondeu que não comenta processos judiciais em curso. O ministro João Galamba, que esteve hoje no Parlamento por requerimento de caráter obrigatório do PCP, para ser questionado sobre a intenção do governo de reprivatizar a TAP. Acusou ainda o deputado Paulo Muniz de querer ser simultaneamente advogado de ataque e agora advogado de defesa da ex-CO. O governante apontou que há deputados que agora defendem Cristina Ormieres Weidener que são os mesmos que exigiram a sua demissão quando o caso de Alexandra Reich se tornou público. A polémica começou no final de dezembro de 2022, altura em que o Correio da Manhã noticiou que a então secretária de Estado do Tesouro tinha recebido uma imunização de cerca de 500.000 euros para sair dois anos antes do previsto da administração da empresa. O caso motivou uma remodelação no governo, incluindo a saída do ex-ministro das Infraestruturas e Habitação. Pedro Nuno Santos foi substituído por João Galamba. Já sobre a privatização da TAP, questionado sobre qual das empresas vai ser vendida, a SA ou a SGPS, e sobre quem fica com o passivo restante da TAP SGPS. O ministro das Infraestruturas lembrou que a liquidação da SGPS está prevista no plano de reestruturação e que os prejuízos com a SGPS já foram todos assumidos nas contas de 2021. Vamos vender a SA, a SGPS será liquidada, explicou o governante. O governo anunciou, em 28 de setembro, a intenção de alienar pelo menos 51% do capital da TAP, reservando até 5% aos trabalhadores. E quer aprovar em Conselho de Ministros até ao final do ano, ou o mais tardar no início de 2024, o caderno de encargos da privatização, esperando ter a operação concluída ainda no primeiro semestre do próximo ano.